Como baixar o Supermarket Simulator de graça na Steam Hoje eu vou ensinar você a baixar o Supermercado Simulator de graça sem vírus nenhum, diretamente da Steam, de um jeito oficial e aprovado Vamos lá, o primeiro passo é abrir sua Steam Então você vai lá na busca e digita Supermarket Simulator Ele vai aparecer R$ 39,99, mas mesmo assim você clica, não se preocupa Após isso você vai localizar aqui o desenvolvedor Nokia Games Então você clica nele e após clicar ele vai abrir essa tela Então você clica em descobrir e vai estar aqui a Supermarket Simulator Prologue É uma versão teste, mas que já dá para se divertir muito e é totalmente de graça Mas se você quiser comprar ele também Após isso você clica em jogar ou adicionar a biblioteca, você escolhe Mas normalmente você vai clicar em jogar Vai aparecer para você instalar, você instala e após isso ele já estará no seu computador Então gostou? Se inscreve no canal e deixa o like Obrigado, até a próxima e tchau